Música Presidente da República, Russo, Partido Político, Sirato, apresenta o programa de cooperação econômico. Presidente da República, Russo, Partido Político, Sirato, apresenta o programa de recuperação econômica. Presidente da República, Russo, Partido Político, Sirato, apresenta o programa de recuperação econômica. Presidente da República, Russo, Partido Político, Sirato, Apresenta o programa de recuperação econômica. Presidente da República, Russo, Partido Político, Rosso, Partido Político, Sirato, Apresenta o programa de recuperação econômica. São produtos e o consumo saem, e o mundo todo, e o desemprego e o mundo aumentam, a América Latina, a África, a Europa, portanto, eles têm que lidar, eles têm que cuidar com eles. Bucaré, políticas na web, ele dinamiza a economia e o contexto da crise mundial, eles têm que lidar com eles. Cefestado Ratutan, Partido Político Sira, tem que apresentar o programa em dia para o futuro, também a Argentina, Rigon Grua, Ronulores Sintolo, Governo Serralamos, Preparação, Adesão, Timor-Leste e Niambá Azean. O consenso era para que a campanha eleitoral foque nos programas no futuro. O Raul de Malu, o pessoal, o Raul de Malu, o Raul de Malu, o Raul de Malu, o Presidente, quando ele intervém em Bairaneiro, e é muito com a CNE, a CNE, para a boca ser dada a atenção dos partidos. Eu estou fazendo os programas concretos para a Governação União em Rio de Janeiro, quando ele disse, quando ele disse a história, sempre a luta, e os ataques pessoais, Antes de ser festado, se decreta calendário eleição parlamentar e a fula em fevereiro, não é fobiba no órgão eleitoral Sira, onde a preparação atualiza eleição parlamentar e a fula em maio em laran. Bem-vindas, Siménez, Hilario Guzmão, GMN.